Então, firme e misturado, obrigado Renata Fama, o jogo aberto, é o seguinte, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós. A verdade do Corinthians, nessa contratação do Lucas Veríssimo, o Duílio mostra a força dele em relação a trazer um jogador como esse, Veloso Souza e Maravilha. Porque você trazer o Lucas Veríssimo, que o Flamengo queria, que todo mundo queria um zagueiro como ele. Ele tem 26 anos, ele é um zagueiro que qualquer time do mundo quer o Lucas Veríssimo. Entendo perfeitamente o quanto que ele já teve de condições, mas ele é jovem. O Corinthians tem um time muito forte, está mostrando isso, no meu entendimento, por Maravilha. Talvez não para o Souza, mas o que o Corinthians vem fazendo? Nos últimos jogos, um zagueiro como ele, onde você tem o Murilo, onde você tem o Caetano, o Gil, que tem que ser respeitado pelas pessoas, você pode criticar, eu já critiquei aqui, falei, Gil, você tem que ir para a reserva, tem que jogar o Murilo e o Caetano. E você fica na reserva, não tem problema nenhum, não tem problema algum, o que não pode é faltar com respeito com o Gil. E aí, trazer o Renato Augusto em jogos importantes, como o Luxemburgo fez perfeitamente, e que muitos não fizeram, colocava o Renato Augusto de centroavante, fazia ele jogar de todo momento. Não, o Luxemburgo entendeu tudo isso. E o Corinthians, como todo mundo já está dando, que o Flamengo já é o campeão da Copa do Brasil, falta de respeito com o São Paulo. Falta de respeito com o Corinthians e com o Grêmio, que, por sinal, vai passar o Flamengo. Não tenha dúvida disso, que o chocolate que o Flamengo deu ontem é nítido. O que o Gabigol joga, o que o De Arrascaíton não jogou nada, mas o que o Vitor Hugo jogou, o que o Everton Ribeiro jogou, pelo amor de Deus. É uma coisa impressionante, mas incrível, maravilhoso. Bruno Henrique do lado esquerdo, legal. Mas o São Paulo ainda tem condições de virar contra o Corinthians. Falando de futebol, não é falando de clube, clubista, de Corinthians. Eu sou Corinthians. O Veloso é Palmeiras e a terra. Eu sou Corinthians e Guarali. O Maravilha é Marília. O Souza é São Paulo. CSA, está tudo certo. Mas o que não pode é faltar com respeito com o São Paulo. Porque o São Paulo, até antes do jogo do Corinthians, era o time que tinha acertado tudo. Quando o Nival Júnior arrumou o ambiente. Quando o Nival Júnior arrumou os jogadores. Quando o Nival Júnior fez todo mundo jogar. Quem que errou? Mas está um cheiro da estirra imigrantes aqui, que é duro fazer programa, hein? Cheiro de quibe, de estirra de carne. Rapaz, que cheiro gostoso. É que cheiro não entra na televisão ainda. Porque se o cheiro entrasse na televisão, não precisava de apresentador. Está aqui a cozinha da Flora. Está firme e forte. A gente tem tudo aqui. Está aqui tudo para nós. Para todo mundo comer. Voltando para cá. Voltando para cá. Espera aí. Vocês esqueceram que o Caio Paulista está jogando. Porque os dois zagueiros estão jogando muito. A Arboleda e o Diego Costa e o Beraldo, que jogam para caramba. O Rafinha, que está jogando para caramba. Faz média. Aí você tem o Rodrigo Destor que pode sair para o Zenit. Mas não vão xingar aí os dirigentes do São Paulo. Só xinga o Duílio. Quando o Duílio vende o jogador para o Zenit. Porque todo mundo vendia para o Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Tudo para o Shakhtar Donetsk. Agora é o Zenit. E os caras ganham muito dinheiro em cima dos jogadores daqui. Porque nós não temos dinheiro. Nós somos Tupiniquim. Nós somos os clubes brasileiros. Só devem, mas sempre tem dinheiro para contratar. Eu não sei de onde eles arranjam tanto dinheiro. Mas tanto dinheiro. Quantos jogadores do São Paulo foram vendidos? Quanto que o São Paulo tem dinheiro? Quantos jogadores do Corinthians foram vendidos? Quanto que tem dinheiro? Quanto do Internacional? Quanto do Santos? Os caras não têm dinheiro. Olha o Palmeiras aí. Parece que não pagou o Piqueires. Mas espera aí. Se o Palmeiras está devendo para o Piqueires, pá no mundo, hein? Pá no mundo, hein? Meu Deus do céu. Sábado tem a Seleção Brasileira de Futebol Feminino contra a França. Vamos ver como vai ser o comportamento. Voltando para o São Paulo. O São Paulo podia ter vencido o jogo fácil no primeiro tempo. Deu algum chute no gol? Não acertou o gol. Chutou, mas não acertou no alvo. Deu algum chute? Não, frouxou. Deu algum chute, Souza? Não, deu não. Mas o grande problema do São Paulo é a falta do Caleri se ele não jogar. E o Luciano, que foi imbecil. Que foi idiota no sentido do jogo. Na vida dele pessoal, porém é dele. Se ele é mascarado, porém é dele. Não é meu. Não tem nada a ver com isso. Que por sinal, mandar um abraço para o Scooby e para o Neymar. Estão saindo junto aí. Parabéns para vocês dois, hein? Está numa fase, hein? Que fase que vocês estão, hein? Meu Deus do céu, hein? Hein, Gascão? Que fase? Meu Deus. Aí, voltando para nós aqui. Aí o São Paulo contrata o Remes Rodrigues. Então, vamos lá. Sabe quantos gols ele fez na última temporada? Fez poucos gols. Cinco. Eu ia falar cinco. Cinco. Sabe quanto que ele fez? Vamos lá. Em 2017. Sabe quantos gols ele fez? 2017. Seis. 2018. Não, mas você não pediu para falar disso? Ué, se você pediu, deixa que eu vou falar um monte de coisa. Daqui a pouco eu falo do Lula. Daqui a pouco eu falo do Bolsonaro. Daqui a pouco eu falo da Cacolândia. Daqui a pouco eu falo da Bruna, que bebe 12 garrafas de Heineken. Daqui a pouco eu falo de mim. Daqui a pouco eu falo de tudo. Eu falo de tudo, Cacolândia. A minha é de tudo. Eu falo de tudo. Do Veloso. Do Souza. Do Orlando. Do Orlando. Minha família toda tem Hollywood hoje. E eu estou aqui na Band, graças a Deus. Primeiro trabalho. Eu sou trabalhador. Falo de uma zica. Falo de um monte de coisa. Está lá no céu, cara. É, eu não sei. Está no céu. Tomara que esteja. Eu acho que não. Não, porque a coisa foi brava. A coisa foi brava. Aí eu falo de tudo. Então, o Reims. 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 Reims Rodrigues. Reims Rodrigues. É Reims. É James. É James. É o James. Para mim é James. Rodrigues ainda. Vamos lá. Ele foi artilheiro da Copa 2014. Jogava muito. Foi no Real Madrid. Jogou nada. Foi no Bayern. Nada. Jogou nada. Foi no Everton. Jogou nada. Foi ao Rayan. Ao Rayan. Jogou nada. Olimpiados. Jogou nada. Aí o São Paulo contratou. Mas aí, eu vou dar os parabéns para o São Paulo. Por quê? Porque aqui ele joga. Aqui ele joga. Se ele não tiver as contusões que ele teve, ele joga. Ele está com 32 anos. O Soares, com 35 anos, foi o único jogador ontem que jogou bola no Grêmio. Os outros, pelo amor de Deus, que por sinal, bitelo, bitelo, grande bitelo. Que por sinal, tem muito bitelo aí nos quartos. Cuidado com os bitelos aí. Olha lá. Olha lá, hein, Tiago. Meu Deus do céu. Que isso. É absurdo, cara. Não, é. É inacreditável. Deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Essas festas que os caras fazem no escuro aí. Pelo amor de Deus. Festa no escuro. E eu não. E eu sempre falei pra minha mulher. É claro. Acende a luz. Pode ver suas... O que você tem de celulite. O que eu tenho de estria. Nós se amamos. Agora, agora imagina o Cruzeiro aí em alto mar. Mamãe do céu. Ai, bitelo. Bitelo, bitelo, bitelo. Cuidado, hein, bitelo. Voltando pro São Paulo. Voltando pro São Paulo. Aí, vamos lá. Aí, você pega o São Paulo. Você tem... Michel Araújo. Você tem... O Elton... Você desconseca todo mundo. Mas que fase, não. Nossa, que fase. Ah, que fase. O São Paulo... O São Paulo que não tem dinheiro pra comprar o Caio Paulista. E o Michel Araújo. Aí, eu vou trazer... Vou gastar com o Ramos Rodrigues. Aí, tem peipato. Peraí. O que que é melhor? No meu entendimento. Do Cedro Veloso, do Maravilha e do Solso. Pô. Contrato com o Caio Paulista, definitivo. Michel Araújo, definitivo. Aí, eu trago o Ramos Rodrigues. Que, pra imprensa, pra todo mundo... Nossa, é craque. 2014. Nove anos. Nove anos. Sumiu, faz nove anos. Nove anos, ele sumiu. Não tá jogando... Mas, é bom de bola. Bom de bola. Então, vamos lá. Acho que é. Você acredita, Veloso, que ele possa jogar no futebol brasileiro? E os números dele... O Cascão e o Rodrigo não têm. Rô? Você não tem, né, Rô? Cuidado. Ah, Rô. Ô, Rô. Rô, cuidado com o quarto escuro, hein? Xiii. Ó, quarto escuro. Rodrigo, vai no quarto escuro. Ó, se você for no quarto escuro... Lá, ó, quarto escuro. Meu Deus do céu. Fica na parede. Quarto escuro, depende de quem gosta ou não. Não tem problema. Depende. Tá tudo certo. Bitelo. Meu Deus. Então, é o seguinte. Coloca lá, Rô. Vamos lá. Em dois anos, 60 jogos... 15 gols. Tá bom, velho. No Bayern. Não tá bom? Tá bom. Tá bom pra mim. Em um ano, no Everton, 26 jogos, 6 gols. Em um ano e meio, no All-Hein. 16 jogos. É muito poucos jogos, né? É. Poucos jogos. É pouco, machuca demais. Jogos. Cara, é muito poucos jogos. É, muito poucos. Aí no Olimpíada, um ano, 23 jogos. Você somar 20, 30, 39, 59, 65, 6, 120, 125, quase 132 jogos, somando tudo. Se o senhor não tiver errado. Aí dá 15, 21, 26, 27. Nos últimos três, não fez 50 jogos. Mas, mas, é um jogador de qualidade. Mas, 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 mas